Quem me conhece sabe que o grande sonho da minha vida era ser mãe, e há oito anos atrás eu comecei a pesquisar sobre a produção independente, os prós, os contras, as dificuldades, mas hoje eu vejo que eu tomei a decisão mais acertada da minha vida, que foi a minha pequena Vicky, o grande amor e presente da minha vida. E hoje eu vou receber aqui no Amar uma amiga muito querida, a Karina Bach, que também optou pela produção independente. Eu vou bater um papo delicioso com ela sobre essas aventuras de mãe em carreira solo. Você não engordou nada, né? Nada? Dez quilos não é nada. Vou te mostrar uma foto da minha gravidez pra você chorar, tá bom? Porque o rosto ficou parecendo a Peppa Pig. O rosto eu acho que é a única coisa que não aumentou, o rosto, o braço, a pele. Ninguém te fala quando você tá linda? Daqui a aqui é o boto rosa. Vem cá. Gente, eu adorei esse lugar. É, eu já vou te apresentar dona pra você fazer sua festinha de um ano. Eu achei uma mola. Eu acho que você, como eu, foi uma pessoa que matou no peito e consegue mostrar pras mulheres que têm a nossa idade que a gente, às vezes, não precisa estar num relacionamento fracassado ou um relacionamento de uma noite pra conseguir ter um bebê. Corajosas vitoriosas. Corajosas vitoriosas. A gente tem que levantar esse movimento. Como é que você tá se sentindo, Ká? Você tá disposta? Você fica cansada? Você teve uma gravidez tranquila? Vomitou muito? Não vomitei nada. Nem sei o que que é isso. Não tive tontura. Tive cansaço. Agora, assim, eu acordo disposta e tal, mas você fica um pouquinho demais, assim, pé já quero sentar. Você fica muito tempo sentada, quero deitar e assim vai. Você manteve sua rotina de treino? Porque você tava treinando o Musa Fitness, né? Três meses sem treinar. Os primeiros três meses, zero, zero. Nem yoga? Nada, nada. Recomendação médica, zero treino. Daí que voltou à minha disposição, Ká, pode treinar leve. Voltei a treinar yoga, ballet fitness, bicicleta funcional. Nossa, me sentia, uhul! Tava lá viva, adorando. Daí, passaram, assim, uns dois meses. Começou a dor de ir nas costas, a barriga pender pra frente, o peso. Daí eu dei uma paradinha e eu acho que, não sei, eu tô com uma tendência a parar até o fim, mas não sei, vamos ver. Você tem o resto da vida pra fazer exercício, você vai fazer muito levantamento de peso com seu filho. Como que foi o processo pra você até se decidir pela Fives? Eu achei que ia ser injusto com o meu filho e comigo mesma escolher alguém na correria só pra dizer, olha, ele tem o pai, o pai é X. Isso nada impede. Eu sou mãe independente, mas nada impede de eu ter um marido, de eu formar uma família. Aliás, não vai impedir que eu já tô jogando pro universo. Não, e já pensa, já vai ver o pacote dessa mãe gata com o bebê lindo. Pronto! Você já consegue imaginar você mãe? Consigo. Tô imaginando, faz tempo. Você tá? Mas falam que sempre é mais difícil do que a gente imagina. Olha, o conselho das mães de plantão, se eu for ouvir todos, eu desisto de ser mãe. Não, você liga pra mim, quando você estiver acordada às três da manhã e precisar ir, Deus me livre, fazer alguma coisa sozinha, você liga pra mim que eu já te dou o caminho das pedras. Eu quero aproveitar esse ambiente lúdico que nós estamos aqui hoje, pra te convidar pra passar pra lá. E aproveitando, eu queria te perguntar se tem alguma brincadeira que você gostava muito na infância, que você imagina fazendo com teu filho? Eu adorava fazer piquenique, bem coisa de interior. Bem legal. Ah, vamos montar cestinha, vamos sentar. E carrinho de rolemã, né? Não é uma coisa superior, né? Ah, isso daí meu pai já quer fazer carrinho de rolemã, meu pai já quer fazer pipa, já quer lembrar como que ele fazia pipa. Ah, ele tá mexendo, sabia? Ele tá, ele tá gostoso, né? Ah, então ele vai gostar da piscina de bolinha. Ah, deixa eu ver, gente. Não, só botar a mão que ele para. Ah, lógico, a minha filha fazia isso. Quais que são as expectativas como mãe? Imagino uma mãe muito carinhosa, muito amorosa, muito companheira do filho, que vai mostrar tudo que eu aprendi também, que eu acho que são meus valores de infância e que eu sou muito grata aos meus pais. Eu também. Para a gente aprender a dar valor às coisas simples da vida, natureza, os momentos em família. Eu quero que meu filho tenha essas experiências. Quais são as maiores dificuldades e desafios que você acha que vai ter sendo uma mãe solo? Olha, eu acho que é administrar esse outro lado meu como mulher romântica. Eu tenho essa carência, eu sinto já agora. Tipo, olha, não tem homem que fica lá acariciando minha barriga, beijando minha barriga. Mas você tem um elenco de pretendentes e um elenco de amigas que estão lá para você, que você é a pessoa mais rodeada de amiga e amigo que eu conheço. Cadê esse elenco de pretendentes aí? Ah, você quer que eu te... Olha, eu não tô sabendo, não. Como a gente tá falando de situações muito parecidas, eu e a Ká, praticamente, né? Você sentiu falta, assim, de um companheiro na gravidez ou logo depois? Amiga, eu fiquei tão gorda e passando tão mal e tão horrorosa. Você falou, ainda bem que não tem ninguém aqui, olha. Eu fiquei quatro anos sendo só mãe, Ká. Eu parei, não é só, né? É muito mãe. Eu parei de trabalhar, eu queria ver a minha filha engatinhando, eu queria ver ela andando. Eu queria estar lá quando ela me perguntasse a primeira vez do pai. Eu tinha um sentimento de culpa muito constante da minha filha não ter pai e tal. E aí, quando eu comecei a elaborar isso na terapia, ela falou, você acha que você vai vir aqui pegar uma receita de bolo? Mas ela falava já, quando eu comecei a falar, ela pedia por um pai? Então, é assim. Na primeira vez que a Vitória perguntou pra mim, ela perguntou assim, mãe, por que que todo mundo tem pai e eu não? Você sabe que a mamãe queria tanto ter você? Eu sempre sonhei em ter uma menina exatamente igual você. E a mamãe não tinha namorado na época. Então, o que a mamãe fez? A mamãe engoliu uma sementinha do amor. E dessa sementinha do amor veio você. Aí ela falou, ah tá. Não chegou ainda a dar detalhes, né? Não tem cognição, Ká. Não tem. Não tem. Eu acho que a terapeuta dela vai me falar quando ela estiver pronto. Porque eu gostaria de levar ela fisicamente ao consultório. Explicar quando ela tiver cognição pra isso. Ok, e você? Como é que você pretende elaborar a história do teu pequeno? Eu acho que é muito da sensibilidade. Você tem que sentir quais são os questionamentos. Qual é o momento que ela vai ter essa dúvida. Eu acho que não dá pra elaborar já com essa antecedência. Ká, o que mudou em você depois que ser mãe passou a ser uma realidade? Ah, eu acho que é, olha, preocupação aumentou com relação ao futuro. Bem-vinda. É. Já penso, assim, em tudo, em tudo. Assim, como que ele vai ser recebido. Como vai ser os próximos anos. Eu acho que você passa a ser mais ainda responsável. Não que eu já não fosse. Mas ter uma outra pessoa envolvida, né, chegando. E eu, gente, eu tô muito ansiosa. Isso mudou demais. Porque eu sempre fui muito tranquila. Muito assim. Agora eu tô tentando ficar tranquila, mas uma ansiedade, tá? Ó, tá difícil. Porque eu já não vejo a hora de ver a carinha, de ver nascer, de ver como é que vai ser. Eu queria te perguntar, você pensa em ter outro filho? Eu penso. Só que vamos ver como vai ser a primeira experiência. Que às vezes a gente fala, ah, eu quero ter mais uma, mais três. Vamos ver, cada coisa, uma coisa. Mas eu imagino, me imagino com dois filhos. Qual que é o sentimento que vem pra você quando a gente fala da maternidade? De amor, nossa. Não tem outro maior, né? Amor, amor, amor. É. Hoje eu percebo que ter a Vitória na minha vida, eu fico me perguntando como que eu pude viver sem ela. Todos esses anos, e que ela foi minha em todas as vidas. E conversando com você, eu fico lembrando de quando eu tava grávida, e como é uma bênção na minha vida isso hoje. Então, algumas coisas que eu queria te dizer é que eu já te disse muita coisa, mas eu quero aproveitar pra dizer agora o quanto eu te admiro. O quanto eu fico orgulhosa por você ser essa além de menina doce, querida por todos, batalhadora, uma alegria pros seus pais. Hoje você tá gerando uma vida de alguém que te escolheu também. E eu queria que você deixasse um recado pra sua mãe, e pra todas as mães que você sabe que são suas fãs e estão assistindo a gente. Mães todas de plantão, futuras mamães como eu, mães independentes, mães solteiras, mães casadas, mães avós. Olha, que vocês têm um dia muito, muito abençoado. Parabéns por essa missão, por terem gerado, por estar gerando. Realmente é um milagre da vida, é um milagre de Deus. Por mais que seja difícil, eu acho que tenha obstáculos. Não deixem de agradecer, de olhar pro teu filho, de tratar com amor. Eu acho que isso é o mais importante. Parabéns. Parabéns pra nós. Gente, esse foi nosso Amar Maternidade de hoje, nosso especial de Dia das Mães. Valeu cada minuto que a gente esperou pra conversar com a Karina. Tô muito emocionada, de verdade mesmo. Se você gostou desse programa, quer mandar uma história parecida pra gente, fiquem ligados nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, ou escreve pra gente no amarmaternidade.com Eu quero desejar um feliz Dia das Mães pra todo mundo que tá assistindo a gente, pras avós, pras tias, pras mães postiças, pras mães que adotaram. Essas três letrinhas, mãe, é o que muda o mundo, gente. Eu espero vocês na próxima quarta, às oito horas, com o programa Inédito. Tchau!